E a gente quer ver do que vocês seriam capazes para essa liderança, para ganhar essa liderança. Então, a gente vai fazer três perguntas, propondo sacrifícios, renúncias, e cada um vai responder silenciosamente, escrevendo só. Se alguém abrir a boca para falar, está desclassificado automaticamente. Primeira pergunta, para ganhar a liderança, faltam 26 dias para terminar o programa. Quantos dias você ficaria se alimentando só de goiabada? Isso contando festa, tudo, só podendo comer goiabada, mais nada. Quantos dias? Escrevam aí. Domine, um dia. Domine, um dia. Jean. Três dias. Três dias. Sete dias. Harry. Sete. Sete dias. Vivi. Na real, cinco dias. Eu acho que eu aguento. Cinco dias. Elane. Dez dias. Dez dias de goiabada. Uma semana. Sabrina, sete dias. Quanto, para ganhar essa liderança, quantos dias vocês ficariam sem tomar banho? Isso inclui piscina, inclui lavar o rosto e, assim, a gente só liberaria escovar os dentes. O resto, nada. Vamos lá. Virado para frente. Domine. Nem um dia. Nem um dia. Não. Que rapaz assiado. Vamos lá, Jean. Três. Três dias. Um dia é o máximo. Harry, um dia? Pô, Vivi. Cinco? Cinco dias. Eu quero ser um dia mundial. Elane? Cinco dias. Cinco dias. Sabrina? Um dia. Um dia. Na suposição que você fosse o vitorioso ou a vitoriosa, quanto em dinheiro você daria dos 500 mil por essa liderança? Eu nem fiz as contas. Ok? Ah, isso era um pouquinho. Ok? Todo mundo escreveu? Todo mundo escreveu. Tá pronta, Sabrina? Domine? Nada. Nada. Jean? Três mil. Três? Três mil reais? Isso. Harry? Sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos. Vivi? Dez mil. Eu acredito que eu ia dizer uma mesma coisa. Dez mil? Dez mil. Vivi e Elane, dez mil. Sabrina? Dez mil. Dez mil. Não acredito. Ok. Como empataram na terceira pergunta, vamos para a segunda. Elane disse que ficaria cinco dias sem banho. Viviane, cinco dias sem banho. Cinco, cinco. É isso? Elane. Vamos para a primeira pergunta. Quantos dias só comendo goiabada? Elane, dez dias. Elane é a nova líder. Elane, você é a nova líder. Caraca. E você não precisa ficar dez dias só comendo goiabada. Você é a líder, tá liberada. Parabéns, rainha baiana. E você é a líder, tá liberada. E você é a líder, tá liberada?